Olá! Hora da dica de turismo no Japão. Iluminação de inverno, na província de Aichi. A tradicional iluminação de inverno acontece anualmente, após o Halloween, e estende-se até os meses de fevereiro e março. Aeroporto Internacional Sentré. No Aeroporto Internacional Chubu Sentré, o tema é Catedral de Luz. Uma cúpula de 5 metros de diâmetro, e outros 10 arcos, receberam luzes com as cores do arco-íris. Uma grande luminária produzida com flores, lembrando um enfeite de Natal, pode ser contemplada debaixo da cúpula. Não podia faltar um sino para fazer pedidos, e atrair felicidade. As crianças podem se divertir em um piso de luzes coloridas. Laguna Temboche. Os já tradicionais 12 arcos de luzes, encantam os visitantes com um milhão de lâmpadas. Os arcos da sorte têm as cores do arco-íris. A lagoa, rodeada de flores, parece um jardim salpicado de gées coloridos, criando um mundo de fantasia. Imperdível visitar o Palácio Azul, todo feito em lâmpadas da cor do mar. A novidade deste ano, é o Promenade de Luz, um acesso ao mar sob uma cúpula brilhante. Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta, inscreva-se no canal do Portal Me no Youtube. Até a próxima! Tchau!